e houve agora uma alteração de a partir do dia 1º de dezembro agora de 2022 as pessoas que protocolarem os processos vão ter um priority date ou seja uma data de ação se chama action date que vocês vão olhar isso aí no cantinho superior esquerdo da sua 797 da sua carta de protocolo vai vir escrito ali priority date e vai vir você vai ver qual é o priority date e aí você vai lá na tabela da USIS do boletim da USIS e vai ver olha eu estou dentro do priority date a data ali que está dizendo é a minha vez de entrar com ajuste de status é posso protocolar não é eu preciso esperar mais um mês então espera um mês e protocolo Ah não eu preciso esperar três meses espera três meses e protocolo então hoje no dia 13 de dezembro o priority date está em novembro ou seja nós temos aí um delay de 30 dias muita gente tá fazendo um caos como se isso fosse um delay de cinco anos né não tô exagerando ninguém falou cinco anos tá eu tô exagerando para vocês verem como estão dramatizando essa história é como se fosse um delay gigantesco e não é hoje é um delay de 30 dias mas nós só vamos saber mesmo qual vai ser a realidade desse delay em janeiro talvez fevereiro porque a gente vai ver como é que esses processos vão andando como é que eles vão caminhando eles vão evoluindo então a partir de janeiro fevereiro nós vamos saber direitinho olha tá evoluindo um mês a cada mês ou tá evoluindo um mês a cada dois meses ou eles estão andando um mês a cada três meses a gente vai ter uma ideia melhor disso a partir do de meados de janeiro mais ou menos quando a gente tiver um número real talvez até começo de fevereiro a gente vai ter aí realmente uma ideia real antes disso é tudo chutômetro é são pessoas criando aí um um terrorismo uma expectativa que a gente não sabe na verdade como que realmente eles vão funcionar como eles vão realmente fluir e permitir que isso ande eu acho que até pela quantidade de green cards anuais até pela estrutura de necessidade de trabalhadores uma série de outros fatores eles devem manter isso fluindo sim mensal ou bimensal não sei como eles devem fazer essa essa situação aí mas eu imagino que não deve ficar com delay muito grande então não acho que seja algo preocupante para as pessoas certo um grande abraço a todos fiquem com deus obrigado